Irmãos, quando o Espírito Santo te envia, sai da frente, quem estiver na sua frente, né? Bater de frente com o Espírito Santo é algo perigoso. Você bater de frente, às vezes você está andando na calçada, no centro, agora não, agora está tudo tranquilo. Mas em épocas normais, aquela multidão, de vez em quando você encontra com alguém, bate de frente. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já. Mas é uma coisa, o máximo que vai acontecer, você acertar o nariz, ficar doido, dar uma cabeçada um no outro. Mas não é nada grave. Agora, pode ser que você bata de frente uma hora com a bicicleta. Você já vai se machucar um pouquinho com a moto, com o carro, o dano já é maior. Agora, se você encontrar uma carreta em alta velocidade, e você querer bater de frente com essa carreta, qual será o seu fim? Terrível será. O Espírito Santo é muito mais do que uma carreta carregada em alta velocidade. Se o Espírito Santo está fazendo algo, não queira você ir contra ele. Esteja ao lado. É melhor você estar ao lado. Estar cheio dele. Se o Espírito Santo está fazendo algo, não queira você ir contra ele.